Nós agradecemos a professora Andréa Medrado por essa exposição e antes de passar ao padre Paulo e de também, enfim, anunciar seu currículo nós queríamos aproveitar esse momento porque realmente tem chegado muitíssimas perguntas por internet e ao final seria muito difícil de respondê-las enfim, porque também temos que retornar às nossas cidades porque nenhum que está aqui presente nessa mesa é de Brasília então agora eu vou passar ao padre José, ao padre Paulo algumas questões que foram direcionadas aos dois Então, rapidamente, o Rodrigo que está assistindo pelo chat pergunta, como sintetizar e simplificar essas informações para que tenham alcance popular? Sei que a reação de médio e longo prazo deve se dar por meio do ambiente acadêmico Entretanto, face à iminência da questão e das tentativas de inserção dessa ideologia nas leis e diretrizes do Estado, é necessário o apoio popular imediato Rodrigo, você tem razão Acontece que, na verdade, isso aqui que nós estamos falando já está muito simplificado quer dizer, a carga de material, de conteúdo basta dar uma olhadinha para aqueles livros que o padre Paulo tem ali do lado que são apenas uma introdução leve ao assunto, certamente já nos falam de que realmente a gente precisa estudar muito mas, então, de certo modo, isso aqui já é uma simplificação isso aqui já é uma baita ajuda para quem realmente quer estudar você tem um mapa, então, assista essas palestras novamente escute, assimilhe, anote, memorize os dados estude por você mesmo, verifique por você mesmo nós não queremos que você fique com aquilo que nós dissemos nós queremos que vocês confiram com seus próprios olhos leiam, estudem agora, é claro, quando a gente faz isso a gente também tem a capacidade de sintetizar e de elaborar mais para as pessoas que estão nos ouvindo de tal modo que, eu acho que, no fundo, nós precisamos estudar para poder conseguir sintetizar para as pessoas o Luan Ferraz pergunta por que a ideologia de gênero pretende desconstruir a família? no início da palestra, nós já dissemos ela quer destruir a família porque ela entende que a família é a fonte da psicologia do poder a fonte da psicologia da desigualdade é o obstáculo maior a desigualdade então, para que haja igualdade esses ideólogos pensam temos que acabar com a família e assim a psicologia do poder vai desaparecer e nós já mostramos durante a palestra o quanto isso é uma loucura chegou aqui uma outra pergunta também sobre o dinheiro que financia o aborto perguntaram é possível saber quanto dinheiro existe qual é o montante desses financiamentos, etc infelizmente, não e talvez, exatamente por isso, fosse muito interessante eu digo, não com toda certeza com números conclusivos talvez fosse interessante quem sabe um dia abrisse uma CPI do aborto para saber quanto dinheiro entra, sobretudo de fundações internacionais para fazer ingerência aqui no nosso país tem uma pessoa levantando acho que por esquerda não, tem só uma questão de informação do próprio site das fundações ele é disponível a mapa de financiamento para ONGs é ele está dizendo que no site das fundações está disponibilizado o montante de financiamento para as ONGs mas, obviamente enfim uma CPI chegaria aos dados reais mesmo desse assunto porque seria interessante já que tem influência estrangeira com ingerência no nosso país só um detalhe sobre isso é é verdade que realmente você tem no site mas vou dar um exemplo que é impossível de você encontrar isso por exemplo o IPAS treina médicos em nosso país não só no nosso país para fazer aborto e eles falam isso é necessário fazer porque uma mulher precisa de passar por um procedimento de curetagem então ele precisa ter ciência para poder fazer o processo enfim porque a mulher pode ter um aborto espontâneo só que em nome disso na verdade eles preparam e fazem todo um trabalho que é de nosso conhecimento porque no nosso grupo há muitos médicos então e isso não vai aparecer ou seja não vai aparecer por exemplo que as fundações financiam muitas clínicas clandestinas nos países para causar um caos então elas não aparecem do nada no país então são financiados tem todo um trabalho feito e isso tudo é público mas como fazem a gente encontra agora eles não vão mostrar que destinaram dinheiro para fazer isso no país ainda mais clínicas clandestinas um exemplo disso é a CLACAI que é um consórcio latino-americano do aborto chamado aborto inseguro são manipulações de linguagem para poder falar que existe um aborto seguro que aquela mulher está morrendo em uma clínica clandestina e nenhum de nós aqui dentro seria favorável a isso então a mulher tem direito a sua saúde possível ela precisa de ter informação ela precisa realmente ser resguardada cuidada fazer pelos serviços públicos pelos hospitais então há toda uma desordem feita e a gente vê que muita coisa se chega então realmente constituir uma CPI seria bastante importante não era para caçar as mulheres porque as feministas vêm falando isso quando nós citamos CPI falar o que eles querem é prender as mulheres não absolutamente o que nós queremos é mostrar o que as fundações fazem elas mostram uma parte a gente quer que conheça-se tudo o que elas fazem aqui a MacArthur ela destinou 36 milhões de dólares no Brasil para quem? católicas pelo direito de decidir e tantas outras ONGs e isso tudo se encontra então dá para entender o trabalho de muita gente que está dentro desse mecanismo inclusive parlamentares que aqui estão que são financiados pela fundação MacArthur há 15, 16, 17 anos e que militam por essa causa aqui dentro aí quando você vê aquela pessoa trabalhando tanto por quê? por dinheiro por dinheiro não apenas por dinheiro lógico tem convicção nessas questões também mas com certeza seria muito importante isso acho que é uma questão de soberania nacional aqui é muito claro ou seja uma fundação internacional atuando dentro do nosso país através de outros mecanismos isso era muito importante que fosse visto mas eu vou passar para que o padre Paulo responda uma questão depois ele me devolve para anunciar a sua palestra no final muito bem então o padre Paulo prefere ao final responder a questão ou melhor dentro da própria exposição dele muito bem então nós chegamos a essa última exposição é padre Paulo vai tratar do o problema demográfico padre Paulo pertence ao clero da arquidiocese de Cuiabá Mato Grosso foi reitor do seminário Cristo Rei de Cuiabá bacharel em teologia mestre em direito canônico pela pontifícia Universidade Gregoriana em Roma atualmente leciona leciona ainda os cursos de filosofia e teologia sim continua desde do Instituto Canção Nova Instituto Canção Nova muito bem bom então padre Paulo a palavra do senhor o problema demográfico muito obrigado padre então boa tarde a todos uma alegria estar aqui com vocês eu gostaria de um pouco amarrar as pontas porque talvez a sensação das pessoas que ouviram as quatro extraordinárias intervenções que me precederam talvez a sensação das pessoas seja de ter sido atropelado por um avalanche de informações vejam se esse seminário servir para alguma coisa que ele sirva para dizer gente existe um mundo para ser estudado então convite a leitura e ao estudo dessas realidades porque é muito importante nós compreendermos que existem estudiosos fundações políticos movimentos ONGs que dedicam a vida deles inteira a implantação do aborto e a destruição da família você vai dizer mas padres são loucos não eles não são loucos nós estamos tentando colocar para vocês aqui que isso tem uma lógica é evidente que eles estão errados mas eles não são loucos porque o louco a gente pensa assim não é uma loucura momentânea vai passar não nós estamos falando de pessoas que agem com inteligência e com um propósito eles determinam uma finalidade depois a todo momento estão revendo os meios que eles irão utilizar para alcançar aquela finalidade aparecem obstáculos eles remontam a estratégia então é evidente que essas pessoas que estão há mais de meio século pelo menos nessas proporções há 60 anos estudando dedicando rios de dinheiro para realizar isso tudo essas pessoas não podem simplesmente ser colocadas de lado com um desprezo de dizer assim joga-se os ombros e diz ah é um louco não não é um louco e qual é a lógica a palestra que nós ouvimos da professora Isabela nos mostra com clareza existe um mundo de mentira nos números a respeito do aborto ou seja qual é a conclusão que nós podemos tirar da palestra é que certamente estão nos enganando nós estamos sendo enganados com estatísticas erradas mostra-se matematicamente mostra-se através de fatos fontes e raciocínio nós estamos sendo enganados existe uma toda uma artimanha para enganar o público para que se aceite o aborto como sendo uma coisa corriqueira e normal então isso tudo está sendo feito de propósito e quem é que está por trás disso não é a Andréia colocou para nós quem são as pessoas que são por trás dessa realidade são as fundações acontece o seguinte que por incrível que pareça pode parecer absurdo para algumas pessoas mas é o que eu pretendo demonstrar nessa palestra que as fundações essas pessoas que são metacapitalistas porque eles já passaram já são mais do que capitalistas esses grandes mega metacapitalistas eles estão hoje com uma aliança ideológica ideológica com aqueles que historicamente são os seus antagonistas ou seja os marxistas parece uma coisa absurda para nós mas como não veja não é tão absurdo se você olha a paixão de Cristo no dia em que Jesus foi condenado a cruz Pilatos e Herodes que eram inimigos se fizeram amigos quando você tem um inimigo comum quando você tem um propósito comum até os inimigos se associam não é desde que haja um propósito comum veja as pessoas que são os fundadores destas fundações internacionais elas não são necessariamente marxistas mas acontece que os marxistas por movimentos históricos que vamos tentar mostrar para vocês terminaram querendo as mesmas coisas que eles queriam por isso estão unidos muito rapidamente em primeiro lugar qual é o interesse das fundações como a Andrea nos disse a fundação as fundações iniciaram principalmente a fundação Rockefeller ela iniciou com propósitos realmente filantrópicos não é ou seja nós tínhamos aí um magnata do petróleo que tinha mais dinheiro do que ele podia gastar na vida dele e ele que resolveu fazer o bem para a humanidade o que acontece é o seguinte é que um belo dia ele leu um livro escrito pelo Rothschild que dizia assim olha nós que temos dinheiro nós precisamos fazer alguma coisa pela humanidade e ele viu naquilo uma vocação foi o primeiro Rockefeller John Rockefeller primeiro ele fez a fundação Rockefeller com milhões de dólares e não somente isso quando a esposa dele morreu ele criou em homenagem a ela a esposa dele chamava-se Laura Spellman Rockefeller ela ele fez um memorial fund um fundo memorial para ela esse fundo memorial da Laura Rockefeller queria ajudar o que? as mulheres e as crianças então assim esse fundo foi aos poucos estudando como é que eles podiam fazer a caridade só que acontece o seguinte a um certo ponto um homem chamado Rommel disse assim vamos fazer caridade mas vamos fazer caridade de forma científica não adianta a gente ficar jogando dinheiro pela janela vamos fazer caridade científica e assim de 1922 a 1924 se começou a direcionar o toda a obra caritativa dos Rockefeller para o estudo e eles começaram então a financiar bolsas de estudo estas bolsas de estudo terminaram por exemplo aterrissando lá na Suécia como nós vimos na palestra da Fernanda ou seja para que eram essas bolsas de estudo para estudar como é que nós podemos ajudar as mulheres e as crianças aqui é que começou todo um movimento de estudo de sociologia eles começaram a pagar bolsas de estudo pelo mundo inteiro onde havia alguma pessoa que parecia que estava estudando realmente como resolver o problema sociológico eles começaram a distribuir essas bolsas sem saber muito no que é que isso ia dar neste caminho todo não é aconteceu então que na terceira geração dos Rockefeller teve o primeiro com a sua esposa Laura o segundo o terceiro Rockefeller John Rockefeller o terceiro ele em 1934 escreveu uma carta para o pai dele John Rockefeller o segundo dizendo assim papai agora eu sei o que eu vou fazer para a minha vida por que? vocês tem que entender o seguinte esse povo tinha mais dinheiro do que eles podiam gastar na vida deles eles não precisam se preocupar em administrar a empresa deles a empresa deles não vai acabar nunca é petróleo é dinheiro mais do que eles podem gastar se eles vivessem 100 vezes então o pai estava preocupado o que é que o Junior vai fazer o que é que ele vai fazer da vida ele disse eu descobri que existe um problema o problema demográfico o problema populacional e assim ele resolveu dedicar a vida dele para controlar o crescimento populacional porque era necessário manter a paz no mundo haverá uma guerra haverá uma guerra no mundo porque as pessoas vão passar fome e vão começar a brigar entre si os países vão começar a brigar vai ser um horror um horror e quanto mais o mundo entrava caoticamente nas guerras teve a primeira guerra mundial teve a segunda guerra mundial mas o Rockefeller terceiro dizia é isso mesmo o problema do mundo é o problema do crescimento populacional é a divisão que existem países pobres países ricos as pessoas se crescer a população a terra não vai suportar qualquer semelhança com o discurso ecologista atual não é mera coincidência são eles que estão por trás a terra não vai suportar o crescimento da população nós precisamos a todo custo pelo bem da humanidade diminuir a população a ferro e fogo ele tentou convencer a própria fundação Rockefeller que eles tinham fundado só que a fundação Rockefeller tinha um corpo de diretores o presidente e o corpo de diretores que não aceitaram isso não aceitaram não nós somos filantropia nós somos filantropia não temos nada a ver com o crescimento populacional então a contra gosto embora ele tivesse começado a família tivesse começado a fundação Rockefeller eles então fundaram o conselho populacional em 1952 para fazer de uma longa história uma história curta vamos dizer o seguinte o conselho populacional começou a despejar dinheiro no mundo para promover o aborto e a implantação de dispositivos intrauterinos nas mulheres para diminuir a população do mundo e eles veem nisso um ato de filantropia vocês têm que entender isso não são pessoas loucas eles acham que estão fazendo um bem para a humanidade porque a humanidade vai crescer 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 a gente precisa fazer seleção natural programada científica vamos diminuir o tamanho da população mundial acontece o seguinte que nesse ínterim algumas das pessoas que já faziam parte desse conselho populacional fundado pelo zolperfeller haviam desenvolvido uma teoria chamada teoria da transição demográfica por quê? porque eles precisavam de uma base de argumentação para apresentar para as pessoas puxa vida vocês querem diminuir a população do mundo mas que fundamento vocês têm? nós estamos vendo que por exemplo na inglaterra na Europa em vários países a população está diminuindo e estava diminuindo na época que argumento que vocês vão apresentar para as pessoas querendo diminuir a população as estatísticas mostram o contrário a população está diminuindo bom então eles estudaram e aí Warren Thompson não se preocupe tanto com o nome tá? um cara lá ele resolveu ele fez essa teoria da transição é demográfica em que ele comprovava que o que fazia com que a população aumentasse ou crescesse era exatamente as mudanças na sociedade ou seja a sociedade é que precisa mudar eu preciso mudar como é que a sociedade funciona se eu quiser mudar a o crescimento da população mas como ele chegou à conclusão de que exatamente pela mudança da sociedade a migração do campo para a cidade na Europa estava provocando o decréscimo da população tá entendendo? porque no campo a tendência das pessoas é ter muito filho por quê? porque filho é trabalho braçal que pode ajudar na colheita na semeadura pode ajudar quando vem para a cidade as pessoas filho virou boca não é mais trabalho ele não ajuda o filho não ajuda a produzir o filho é despesa então vindo para a cidade por causa da industrialização a população diminui e de fato era isso que estava acontecendo na Europa bom e por aí ficou a teoria do Thompson só que acontece que dois discípulos deles não é? é o Noltenstein e esse senhor a respeito do qual eu vou falar ajudaram a progredir no pensamento eles notaram uma coisa a Europa está impedindo por interesses econômicos impedindo que os países do que hoje nós chamamos terceiro mundo os países do terceiro mundo se industrializem os países subdesenvolvidos não estão se industrializando a Europa estava com uma política de forçar que eles permanecessem na agricultura ora de acordo com o modelo da transição demográfica que aqui significa aumento de população ou seja os países subdesenvolvidos vão crescer a população crescer a população vai ser a terceira guerra mundial vai ser o fim da picada porque esses países vão começar a olhar para os países ricos industrializados então o que é que nós temos que fazer nós temos que fazer com que estes países diminuam a sua população e foi isso o conselho populacional começou também notou o seguinte uma fundação como a rockefeller por mais dinheiro que ela tenha não tem tanto dinheiro quanto tem o governo americano o melhor investidor do planeta chama-se governo por quê? porque eles têm uma fonte melhor do que o petróleo chama-se imposto isso dá dinheiro para chuchu então ao invés da fundação rockefeller ficar gastando dinheiro o que é que eles fizeram? fizeram com que a agência de desenvolvimento dos Estados Unidos a USAID fosse no mundo inteiro e aí eles começaram implantação de deal clínicas de aborto clandestinas etc e tal isso e aquilo isso uma agência do governo americano estava fazendo e pronto estava aí a história isso foi feito por este senhor Notenstein que era um dos desenvolvedores do modelo da transição populacional que nessa época era o segundo presidente da fundação rockefeller ótimo até aí deu para entender a conversa agora vem a pessoa chave que é quem uniu Pilatos e Herodes ou seja quem uniu a teoria marxista com aquilo que são as fundações chama-se Kingsley Davis esse livro aqui é uma tem uma introdução que é uma biografia do Kingsley Davis e tem também os principais escritos dele esse livro a respeito do Kingsley Davis ele diz basicamente aquele momento crucial que foi importante para o futuro da humanidade o futuro da humanidade foi decidido num almoço em 1963 esse almoço é importante porque o autor do livro estava no almoço junto com o Notenstein que era presidente estava terminando já o seu mandato como presidente da fundação rockefeller e o Davis Notenstein e Davis se encontraram para o almoço e o Notenstein tinha acabado de voltar de viagem da África e da Ásia e dizendo olha que maravilha nós estamos diminuindo a população do mundo que beleza nós estamos implantando dinheiro em todo mundo estamos fazendo aborto que beleza olha aí o dinheiro que nós gastamos nós estamos gastando milhões de dólares implantando o aborto no mundo e que estão satisfeitos estão satisfeitos e o Davis que era um pensador muito mais profundo do que Notenstein notou o seguinte vejam só a história eu estou falando que esse homem é inteligente não estou dizendo que ele está correto é um gênio da maldade ou seja é um cara genial ele sacou aquilo que é o rumo do planeta que nós estamos vivendo hoje ele se irritou com o Notenstein e disse você é um idiota você não entendeu nada vocês estão fazendo tudo o contrário que a nossa teoria do modelo da transição demográfica ensina você não aprendeu você é idiota não aprendeu conosco junto com o Thompson que só existe mudança do crescimento populacional se houver uma mudança na sociedade que raio de mudança de sociedade vocês estão fazendo nenhuma vocês estão implantando o deal nas mulheres quando elas quiserem elas tiram vocês estão fazendo aborto mas daqui a pouco quando elas quiserem ter filho elas tem vocês tem que mudar a sociedade pomba como é que vocês vão fazer vocês são burros vocês não enxergam e assim terminou o almoço diante daquilo o Davis então fez o propósito de escrever um artigo e escreveu um artigo que já foi citado aqui na revista Science esse arquivo esse artigo chama-se Population Policy Will Current Program Succeed Política Populacional se os programas atuais irão ter sucesso e a resposta dele é não esse artigo foi escrito em 1967 e como é que ele argumenta nesse artigo para mostrar que não vai dar certo os atuais programas populacionais ele diz o seguinte primeira coisa vocês estão confundindo planejamento demográfico com planejamento familiar planejamento demográfico é uma coisa nós queremos decidir quantas pessoas vão nascer num país ponto isso é planejamento demográfico é isso que a gente tem que atingir essa é a finalidade vocês estão junto com a ONU seu bando de idiotas vocês convenceram a ONU um discurso ridículo nós estamos em 67 tá gente a ONU não está mais nessa não tá a ONU já teve o upgrade agora a ONU está com Davis em 67 em 67 a ONU estava em 67 eles estavam fazendo planejamento familiar e o Davis disse isso não funciona planejamento familiar o que que é é uma família decidir quantos filhos ela quer ter mas isso não me interessa porque se a bendita da família quiser ter 10 filhos estão perdidos não adianta nós não podemos deixar as pessoas decidirem quantos filhos elas têm vocês ficam fazendo propaganda dizendo nossa nós temos que respeitar a consciência das pessoas aí vão lá faz uma conferência inteira e diz é um direito humano o planejamento familiar olha só em 68 quando o Papa Paulo VI publicou o Maniviter no Vaticano em Teheran a ONU faz uma conferência dizendo planejamento familiar é direito humano o Davis disse planejamento familiar não adianta não resolve nosso problema e depois outra coisa isso que vocês estão fazendo aí é absurdo porque a ONU lá em 67 não é agora a ONU está vendendo a história de planejamento familiar e ainda dizendo olha usem anticoncepcionais que tudo isso é muito maravilhoso porque isso inclusive vai diminuir o número de abortos que é uma argumentação que é usada por muita gente hoje em dia usem anticoncepcionais que isso diminui o número de abortos o Davis disse isso não funciona por que porque o que nos interessa realmente método de controle da natalidade eficiente chama-se aborto o aborto não falha nunca todos esses métodos de vocês tem um percentual enorme de erro tem uma margem de erro enorme aí o que acontece a mulher não queria ter filho ela usa o anticoncepcional quando engravida o que ela faz ela vai abortar mas vocês ficam dizendo usem anticoncepcional para não abortar se você coloca na cabeça das pessoas fazendo essa propaganda contra o aborto as pessoas não vão abortar só existe um meio isso é comprovado pelas próprias pesquisas da USAID que quando você usa métodos anticoncepcionais a população diminui em 5 anos quando você usa aborto ela diminui em 2 portanto método que funciona chama-se aborto porque o aborto não falha nunca pode ser que a mulher morra não tem problema mas a criança não nasce para aquilo que é o nosso propósito disse Davis que é evitar o crescimento populacional o aborto é infalível gente vejam nós estamos falando aqui de um gênio do mal e ele tem razão se é isso que eles querem fazer se é essa a finalidade os meios tem que ser adequados é essa a finalidade e ele como sociólogo vejam ele ensinou durante anos sociologia e no livro dele human society que inclusive está em português sociedade humana quem quiser comprar dois volumes etc compra em um sebo virtual instante virtual etc você ainda compra o livro do Kingsley Davis sociedade humana no livro dele ele mostra claramente como é que você faz para mudar uma sociedade para mudar uma sociedade você tem que causar uma mudança institucional no caso aqui se nós queremos mudar a sociedade para que a sociedade não produza mais filhos nós temos que mudar uma instituição chamada família e o que é uma instituição uma instituição é um conjunto de usos costumes e normas leis o que é um uso ah um uso quer dizer uma coisa assim uma prática quase que meio irracional mas que não vincula ninguém sei lá o brasileiro costuma tomar cafezinho né isso é um uso mas isso não é norma ninguém é obrigado a tomar cafezinho acontece que quando os usos vão se solidificando eles se tornam costumes e aí o negócio já fica mais vinculante porque quando é um costume as pessoas já começam a olhar de canto de olho para você quando você rompe o costume né então aqui no Brasil sei lá nós costumamos é sei lá um um costume do nosso país você encontra uma pessoa se dá três beijinhos pronto aí você vai e segura uma pessoa para não deixar não quer deixar todo mundo vai olhar para dizer o que é isso esse cara esquisito né é uma coisa dessas vai se tornando por exemplo a forma outro dia eu entrei num restaurante com um padre amigo meu que era francês e todos os casais no restaurante estavam sentados do mesmo lado da mesa não um na frente do outro mas lado a lado assim o padre francês disse nós vamos ter que sentar assim eu disse não é um uso mas se daqui a pouco isso daí virar costume no sentido que os casais vão ser quase que obrigados socialmente esse é o jeito polido educado de um casal sentar à mesa né vai virando costume até que finalmente esses costumes se cristalizam e viram normas viram leis leis feitas em casas como esta ou seja nessa câmara dos deputados isso vai criando instituições então se você ver a instituição família no brasil ela tem leis que sancionam essa instituição mas tem também costumes e tem também usos e isso é família e essa instituição família se nós queremos diz o nosso amigo Davis se nós queremos mudar a sociedade nós precisamos mudar a instituição e assim termina a conversa do nosso amigo Davis mas ele teve uma aluna genial né a senhora Adrienne Germain que já foi citada aqui a Adrienne Germain ela o Davis escreveu esse artigo em 67 foi uma explosão ninguém gostou do artigo os Rockefeller odiaram o o Berelson que era então o presidente da fundação Rockefeller escreveu um artigo refutando ele o pessoal da USAID escreveu um artigo refutando ele e etc e tal foi odiado mas anos depois o Rockefeller estava insatisfeito dizendo nós não estamos conseguindo o que nós queremos e aí indicaram para ele uma estudante genial uma aluna genial do Davis a Germain dizendo olha vai com essa menina que ela sabe a solução e a Germain disse para o Rockefeller olha o negócio é o seguinte eu aprendi lá com o meu professor Davis se você quiser alterar a sociedade você tem que alterar a instituição então não vai adiantar nada enquanto vocês estiverem querendo controlar a população mundial simplesmente colocando médico clínica de aborto etc e tal nada disso vai alterar a realidade o que vocês tem que olhar é pela perspectiva da mulher e vocês tem que mudar o papel social da mulher e foi aí que então deu o clique no Rockefeller terceiro e então toda a fundação começou a ir para esse rumo então aqui nós temos eu tracei até agora a história de um rio que é o primeiro rio o rio dos metacapitalistas das fundações não é? internacionais mas e os marxistas? padre o senhor anunciou que ia mostrar que os marxistas estão indo na mesma direção bom a história dos marxistas é outra espero contá-la brevemente porque ela é já talvez conhecida por alguns de vocês mas vamos lá Marx antes de morrer deixou uns uma obra quase totalmente escrita e o próprio Engels que terminou a obra conta no seu prefácio que ele pegou isso aqui como escrito do próprio Marx ele diz foi o próprio Karl Marx que se dispôs a expor pessoalmente os resultados das investigações de Morgan etc que é o tema desse livro aqui o Engels ele diz que recebeu isso de Marx ele só elaborou terminou de escrever o livro e publicou hoje vocês encontram esse livro como sendo o autor Engels mas se nós formos dar crédito ao verdadeiro autor é um livro de Marx o nome do livro é A Origem da Família da Propriedade Privada e do Estado nesse livro Marx no final da vida enxergou o seguinte nós estamos querendo fazer uma sociedade onde existe igualdade porque existe uma desigualdade entre o capitalista e o proletário mas como é que nós vamos fazer igualdade se a desigualdade já existe na instituição básica chamada família onde o marido o homem é o capitalista que é proprietário da mulher e dos filhos portanto a família é a origem de todas as desigualdades e opressões sociais que nós temos que fazer é acabar com a família é simples assim nós precisamos destruir a família para que a família então não haja mais família mas haja simplesmente como havia na teoria de Marx a horda primitiva em que as pessoas tinham relação sexual com quem quisesse não existem papéis ninguém é aspas dono de ninguém porque na cabeça de Marx o marido é dono da mulher ele é o proprietário sexual da mulher a mulher é a operária sexual do marido entendeu então o marido a oprime obrigando-a a ter sexo só com ele porque tendo sexo só com ele os filhos são dele e ele então na sociedade agrária quando surgiu a família segundo a teoria de Marx os filhos são também meus e são braços para trabalhar e para ajudar a aumentar o meu capital então essa é a opressão básica segundo a teoria de Marx essa teoria de Marx ficou esquecida por quê? porque quando o marxismo tornou-se socialismo real na Rússia Lenin e Stalin liberaram um pouco as leis da família e achavam que a família ia se autodestruir por si mesmo desde que eles implantassem o socialismo e assim seria na Rússia acontece o seguinte que o negócio começou a virar um caos na Rússia o negócio ficou caótico e então Lenin começou a notar isso e o Stalin começou então a depois sucessor de Lenin começou a colocar leis que restringiam pornografia homossexualismo e companhia limitada porque a sociedade estava ficando caótica então não deu certo isso ficou esquecido mas no ocidente nos países capitalistas as mulheres marxistas começaram a ler e elas descobriram que elas eram também oprimidas dentro da família elas chegavam no sindicato chegavam no partido comunista e diziam companheiros nós queremos ajudar vocês na revolução cala a boca mulher vai para casa lavar prato então as mulheres estavam sendo oprimidas como é possível as mulheres precisam mudar então elas começaram movimentos desse tipo né realidades assim como por exemplo a Margaret Sanger a fundadora do IPPS IPPF que faz o que promovia o aborto etc e tal mas ela viu essa necessidade de a mulher se libertar das correntes da família ela por exemplo se casou com um milionário ela tinha um contato com um milionário que ela teria direito de ter sexo com quem ela quisesse e ela então usando uma interpretação estranha da teoria de Darwin ela chegou à conclusão de que quanto mais sexo uma pessoa fizesse ela seria da raça superior portanto uma pessoa para ser superior e inteligente precisava ter sexo pelo menos três vezes por dia e assim ela fazia assim ela realizava e fazia sexo quanto queria mas ela não teorizou essa realidade foi exatamente na mesma época em que o nosso amigo Davis escreveu o seu artigo criticando o caminho que as fundações estavam tomando no controle populacional que uma senhora chamada Kate Millett em 1969 escreveu a sua tese doutorado que foi publicada em 1970 chamada Sexual Politics A Política do Sexo nesse livro Kate Millett coloca com toda clareza a análise da teoria marxista sobre a família e mostra com objetividade que a família precisa realmente ser destruído para ler para vocês algumas coisas diretamente da Kate Millett pegando aqui a tradução portuguesa que eu tenho vocês vejam o que ela diz na segunda parte do seu livro está aqui no original inglês na página 157 para quem quiser ver depois ela diz assim a primeira fase do feminismo que durou até 1930 terminou em reforma ao invés de revolução ou seja a primeira fase do feminismo foi o seguinte as mulheres querem votar as mulheres querem ter direitos políticos as mulheres querem trabalhar etc e tal pronto uma vez que as mulheres conseguiram isso acabou o movimento feminista chegou num beco sem saída dead end um beco sem saída morreu o movimento feminista estava praticamente derrotado e morto em 1970 até que a Kate Millett com esta sua tese colocou a base teórica para a o a ressurreição do movimento feminista por que? porque ele dizia para uma revolução sexual progredisse adiante teria sido necessária uma transformação social verdadeiramente radical e a alteração do matrimônio e da família como foram conhecidos através de toda a história estão entendendo que a mesma coisa que o Davis disse é idêntico no mesmo vejam na mesma época um em 67 outro em 69 os dois escrevem um pensando e teorizando para os metacapitalistas das fundações e outro pensando e teorizando para o movimento marxista os dois chegaram a uma conclusão que se você for olhar no pensamento de Marx é evidente eu não vou aqui perder não seria perder tempo mas é que nosso tempo é escasso mas eu não vou aqui gastar o tempo colocando para vocês de onde vem essa coincidência que na verdade nós deveríamos traçar que esses dois rios na verdade tem uma fonte comum a fonte comum está lá atrás um senhor chamado Immanuel Kant que morreu em 1804 Immanuel Kant teorizou que aquilo que nós vemos aqui é produção da nossa mente a gente não vê a realidade então só que Kant não vivia isso mas o Marx resolveu viver isso o Marx resolveu dizer que tudo o que você pensa é fruto de uma realidade do contexto social no qual você vive portanto não existe verdade só existe uma verdade trabalho a economia a realidade básica do dia a dia o resto é racionalização ou seja ideologia que sustenta essa realidade que está aqui fundamental que é a chamada infraestrutura o resto é superestrutura bom isso foi o Marx então vejam que o Marx por incrível que pareça passando por Hegel ele tem uma fonte que é Kant e Kant então dele sai um outro braço de pensamento que vai terminar passando pelos empiristas e cientificistas positivistas que são a matriz básica e fundamental do pensamento desses metacapitalistas que também não creem na verdade o papai é comum a fonte então esses dois rios que saíram do Kant agora se reúnem novamente no final da década de 60 década de 70 bom esse livro da Kate Millard não teve tanta repercussão no mundo do povo em geral mas teve repercussão dentro do movimento logo em seguida para a gente conseguir aqui amarrar e concluir a nossa palestra teve a nossa amiga Shulamith Firestone ela pronunciava o nome dela Shulamith Firestone Sulamith em português Firestone Firestone como o pneu Firestone na verdade era um nome judeu Feuerstein que foi americanizado a Sulamith Firestone que já foi apresentada pelo padre Zé Eduardo na palestra dele não é ela expressa de forma mais contundente e mais radical o pensamento marxista que nasceu com Marx foi elaborado por Millard e agora virou quase que panfleto e quase que causa de defesa digamos assim política com a Firestone vejam só se vocês forem ver as feministas de verdade todas elas conhecem esses livros aqui porque esses livros são importantes para elas mas elas não vão dar esse livro aqui para você ler está entendendo por quê? porque é muito contrário a causa delas quem lê isso daqui fica chocado entende? quem ouve as coisas que o padre Eduardo citou que elas são contrárias à escola que as crianças tem que haver liberdade sexual geral criança pode ter relação sexual com adulto homem com mulher mulher com homem homem com homem mulher com mulher etc o que for que as pessoas ficam chocadas então é evidente que elas não vão pôr isso na sua mão porque o pensamento que está por trás não é a defesa da mulher é a implantação do marxismo meus senhores então deixa eu dizer uma coisa para vocês mulheres que se acham feministas mas que não são marxistas vocês estão sendo enganadas estão sendo usadas deixa eu dizer uma coisa para vocês senhores do movimento gay homossexual que acham que estão defendendo você vocês estão sendo usados isso aqui é um pensamento dialético o pensamento dialético ele pensa assim se eu quero acabar com a heterossexualidade eu preciso promover a homossexualidade porque é a sua antítese mas não porque me interesse a homossexualidade porque a coisa depois irá para uma síntese final portanto os homossexuais também vão desaparecer da face da terra vocês estão entendendo? ou seja a coisa final será uma realidade que é colocada com clareza por essas teóricas que aquilo que o próprio Freud colocava de uma polimorfa perversão entendeu? uma perversão sexual polimorfa várias formas as coisas se manifestam como de forma polimorfa e é isso que está sendo gerado não tem ninguém atenção senhores vejam eu coloquei aqui dois rios eu coloquei aqui dois movimentos que estão em aliança atualmente porque estão trabalhando no mesmo caminho então essas feministas aqui na década de 70 elas eram pé rapado não tinham dinheiro nenhum mas a partir da intervenção de Adaine Germain junto a Rockefeller elas agora tem todo o dinheiro do mundo e estão tomando o lugar nas conferências e isso você vê muito claramente por exemplo existe uma famosa teórica Judith Butler ela escreveu esse livro Gender Trouble está traduzido para o português quem quiser comprar existe em português esse livro aqui e tem de graça na internet também estou sendo informado aqui é esse livro não é ele coloca ele dá o passo a mais que a Millett e a Firestone não deu ela pega toda a teoria do doutor John Money de que eu nasço com um sexo biológico mas eu posso aqui representar um papel sexual diferente na sociedade e então coloca a realidade do gênero como foi apresentado aqui pelo padre Eduardo não preciso repetir a palestra dele e esta este pensamento aqui caiu de cheio na conferência do Cairo sobre população e na conferência sobre as mulheres em Pequim quem quiser detalhes sobre isso pode ler o condensado não é do famoso livro da Dale O'Leary que está aqui quem nunca viu o livro ao vivo e a cores e só viu o condensado o livro é esse então está na internet à disposição em português em vários sites o resumo desse livro da Dale O'Leary que é uma mulher batalhadora defensora verdadeiramente das mulheres e está dizendo a causa das mulheres está sendo raptada por feministas marxistas radicais se vocês mulheres acham que estão sendo defendidas saibam vocês estão sendo usadas porque o que se pretende é implantar o marxismo a defesa da mulher é a bandeira é somente o método para se chegar lá então vejam na realidade nós temos o que nós temos as fundações que no fim último querem manter a paz acham que estão resolvendo e salvando o problema do mundo e os marxistas que no fim último querem plantar a sociedade perfeita maravilhosa mas como meio para chegar lá onde eles querem seja qual for eles querem acabar com a família porque a família é a causa dos problemas que eles estão enxergando e os dois estão de acordo é necessário mudar a estrutura da sociedade e para mudar a estrutura da sociedade seja para diminuir a população seja para diminuir o que os marxistas acham que é desigualdade é necessário mudar os papéis dentro da família e neste caldo todo o aborto é importantíssimo por quê? porque o aborto é uma realidade que faz com que as pessoas digamos assim transgridam as barreiras psicológicas mentais morais institucionais a pessoa fica aspas no dizer deles livre uma sociedade onde as mulheres abortam sistematicamente é uma sociedade onde a família realmente já passou para a pré-história toda essa realidade aqui que eu estou dizendo ela está sendo implantada no mundo mas por uma casualidade histórica quase que sem perceber a fundação Rockefeller no fundo do memorial Laura Spellman Rockefeller já havia subvencionado e havia dado dinheiro para que isso fosse implantado no mundo de forma real em um país a Suécia como já foi apresentado aqui não é porque essa realidade da Suécia como a Fernanda apresentou é o balão de ensaio onde num país toda a realidade da teoria de gênero e do aborto já há décadas se tornou aspas realidade o problema é que se você for ver os índices de suicídio de insatisfação e de desagregação social da Suécia você vai ver que o mundo que está sendo construído por esses metacapitalistas e por esses marxistas não é nada bonito querem saber o mundo que nos espera olhem para as estatísticas da Suécia não é um mundo muito paradisíaco muito pelo contrário então um pouco é essa a realidade que eu queria colocar para vocês sei que foram muitas informações durante o dia as palestras estão sendo gravadas serão colocadas na internet é importante que você se debruce e estude não podemos querer barrar toda essa realidade que está patrolando as nossas famílias e a sociedade brasileira sem nós entendermos que são pessoas inteligentes que agem com propósito com método e muito bem financiadas não é difícil barrar tudo isso por uma razão muito simples eles estão agindo contra a natureza das coisas ou seja a natureza humana foi feita para a família o que eles querem fazer é algo absolutamente antinatural e difícil de colocar no ar de colocar em prática não é a mentira para que ela vença ela precisa ser unânime a verdade não precisa a verdade basta você mostrar que todo mundo já se convence então a mentira precisa estar todo mundo mentindo ao mesmo tempo se uma pessoa disser a verdade as pessoas acordam e nós estamos aqui para prestar esse serviço dizer a verdade você não precisa acreditar na gente os livros estão aqui para você ler estude comprove veja não é uma teoria da conspiração é simplesmente a pura verdade infelizmente existem pessoas que porque tudo isso é muito desagradável ficam enterrando a cabeça na areia dizendo não isso não existe vejam a política do avestruz não impede que o avestruz seja atropelado pelo trem você será atropelado por esse trem tire a cabeça do buraco enxergue nós somos muitos eles não conseguem barrar quando muitos estão acordados não conseguem a palavra até a próxima